Oi, eu sou a Larissa Mosqueta e eu sou a Luciana Martinez. Nós somos do Vim Rizos e hoje nós vamos trazer pra vocês que nos pediram, nós recebemos vários e-mails, né Lu? Vários mensagens em box do pessoal pedindo pra que a gente fizesse a harmonização de charuto com os vinhos. Eu, na verdade, seria uma peça meramente decorativa nesse vídeo, porque eu não fumo charuto, mas a Lu, ela conhece. Ela fuma, conhece e vai me dar uma aula de vocês também. Eu mais gosto e estudo do que conheço profundamente. Tem muita gente aí que eu sigo, acompanho e admiro, que conhece mais. Eu vou, na verdade, ser bem simplista e dividir com vocês um pouco o que eu conheço só pra tentar ajudar. Então, vai ser assim que eu vou fazer hoje. Vamos lá. Na verdade, a ideia é dividir só um pouquinho da informação pra gente poder aprender juntos. Então, só pra gente poder explicar um pouquinho sobre a harmonização de charutos, falar pra vocês que existem três tipos de charutos. Long filler, medium filler e short filler. O que isso significa? Charuto, ele pode ser feito com folhas inteiras. Então, é a folha inteira do tabaco. Você vai enrolando, enrolando o tabaco. Você vai, pra poder ele ficar assim, você vai cortando. Vai sobrando a folha do charuto. Você não vai desperdiçar esses pedaços que sobram. Ele que você acaba de fazer. Esses pedaços que sobram, você vai fazer... Então, o charuto inteiro, long filler. Esses pedaços que sobram das folhas que você corta, você vai fazer outro charuto. Esse pedaço que sobra é o short filler. Ou seja, é um charuto feito com o resto de folha que sobra. Então, long filler, charuto com folhas inteiras. Short filler, charutos feitos com pedaços de folha. Medium filler são charutos feitos com pedaços de folhas inteiras e pedaços que sobraram de folhas, pedacinhos de folhas. E por que harmonizar cada um com o tipo de bebida, Long? Mais um comentário só, Lays, pra eu poder responder a sua pergunta. Existem, de forma geral, três fortalezas de charutos. Suaves, médios e fortes. Tá? E aí, a gente, baseado nisso, harmoniza as bebidas com essa informação. Então, pra bebidas, pra charutos mais suaves, a gente escolhe... Na verdade, você... Aí, é gosto pessoal também. Por exemplo, eu gosto de charutos suaves e médios. Eu não me adapto muito bem a charutos muito fortes. Porque também, apesar de eu parecer que sou muito grande, aparecer no vídeo que eu tenho quase dois metros... Na verdade, eu quase tenho. Eu não tenho dois metros. Eu tenho 1,99. Então, eu não fumo charutos muito fortes, né? Então, eu não fumo muito charuto forte. Então, eu gosto de harmonizar mais com bebidas como portos, por exemplo. Então, eu fumo mais charutos suaves e os médios. Então, eu gosto muito dos portos. Quando você vai formar charutos mais potentes, que eles são realmente fortes... Você pode beber, por exemplo, cachaças que são mais envelhecidas, em carvalhos, em outras madeiras. Ou, por exemplo, um rum ou um conhaque, que tem 40% de álcool. Porque fica fantástico e vai acompanhar muito bem. Então, um charuto mais potente, uma bebida mais potente. Não impede de você, mesmo assim, combinar com um porto. Fica muito bom de qualquer forma. Um charuto médio ou suave, fica maravilhoso com um porto, um tawny, até mesmo um rubi, que é o porto mais simples. Ou um tawny com 10 anos. Ou se você tiver o privilégio de tomar, a qualquer instante, um 20, 30 ou 40 anos, você fica à vontade e também me chama. Sim, pode me chamar. Eu não vou fumar o charuto, mas eu vou tomar o porto com absoluta certeza. Mas, na verdade, o madeira, a gente tem o madeira aqui. Tem o soleira, que é o vinho espanhol, que também é maravilhoso. Mas, as possibilidades são infinitas. Também outra possibilidade é café. Que bacana. No final do charuto, é bastante comum, eu adoro, quando você está no final do charuto, você está fumando, vai chegando no final do charuto, pede um café. Eu costumo não pôr açúcar, fumar o final do charuto com café. É bem, bem gostoso. Ou põe um pouquinho de açúcar, se você preferir. Mas é bastante agradável e bastante gostoso. Só uma coisa, as bebidas mais fortes, eu tenho preferência por degustar quando está mais frio. Por quê? Porque tem 40% de álcool. Então, um dia de 30, 40 graus, se você beber uma bebida... Assustado aos 40% de álcool da bebida, vai ser... Não é das coisas mais fáceis. Vai receber, né? Mas, isso é muito, de novo, é muito pessoal. Uma dica, se você está começando a fumar charuto, escolha charutos mais suaves e menores. O tamanho do charuto influencia muito... É um charuto, ele causa efeitos na pessoa. Então, você escolha charutos menores, toma cuidado na fortaleza e tome cuidado onde você come para não comprar charuto falsificado. Essa é a dica do Vim Rizos para quem está começando a degustar, tá bom? Eu adorei, Lucas! Caralhada, tim-tim, saúde sempre, boa degustação. E não esquece de seguir a gente, né, Lu? No Instagram, no YouTube e no Facebook. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.